Antes que o dia apareça Eu quero estar junto a ti Antes que o mundo acorde Preparado eu estarei Jesus, eu conto contigo Jesus, tu és meu refúgio Jesus, eu sou tão pequeno Não se esqueça de mim Com você ao meu lado Nada posso temer Com você sempre junto O mal não vai, não vai me ver Eu canto todo momento Eu canto blues, canto jazz Canto pra todo mundo Que meu Cristo tu és Com você ao meu lado Nada posso temer Com você sempre junto O mal não vai, não vai me ver Eu canto todo momento Eu canto blues, canto jazz Canto pra todo mundo Que meu Cristo tu és O mal não vai, não vai me ver O mal não vai, não vai me ver Eu canto tudo Obrigado.